Depois de 30 meses realizando um processo de recuperação do terreno onde irá funcionar, a Brasil Terminal Portuário recebeu a Valda CETESB, que garante 100% de recuperação da área contaminada. Agora as obras seguem em ritmo acelerado para o início das operações, que tem previsão para o início de 2013. No terreno onde durante anos funcionou o lixão da Lemoa, um empreendimento bilionário está sendo construído. A Brasil Terminal Portuário, também conhecida como BTP, é uma das empresas que vai mudar a realidade do Complexo Santista. A capacidade final do terminal, 1 milhão e 200 mil teus por ano. Nós vamos começar no início de 2013, no primeiro trimestre, nós começamos as operações, com uma capacidade um pouco menor, alguma coisa em torno de 650 mil, e à medida que a segunda parte do terminal é entregue, isso previsto até volta de abril a maio de 2013, aí nós temos a capacidade já nominal da primeira fase, de 1 milhão e 200 mil. Para implantar o terminal em uma área em que o solo estava contaminado, foi necessário um processo de remediação que durou mais de dois anos. Neste mês, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, a CETESB, aprovou o procedimento. E agora nós passamos por um processo de segurança, que é usual nessas situações, de monitoramento durante, no mínimo, dois anos. Esse monitoramento é feito da água subterrânea, através da instalação de mais de 50 postos de monitoramento, distribuídos ao longo da área do terminal. As obras seguem. O setor administrativo está sendo construído em local estratégico para preservar a flora e a fauna do lugar. Uma subestação de energia independente vai suprir toda a necessidade do terminal. A subestação é uma forma de você reduzir a tensão da rede elétrica para você poder, então, fazer a alimentação dos diversos equipamentos do terminal. O CAIS está quase pronto para receber equipamentos. Nós temos hoje já prontos oito porteinas e 26 RTGs. Desses oito porteinas, quatro já estão a caminho. E dos RTGs, nós temos dois lotes já a caminho. Um com seis RTGs vindo junto com os primeiros quatro porteinas. E oito RTGs já a caminho também, já saindo da China. Portanto, nesse exato momento, nós temos dois navios transportando equipamentos, os equipamentos pesados portuários para nós. com chegada prevista, com chegada, de fato, na primeira quinzena, ao final da primeira quinzena de agosto. E se RTGs e portêineres já estão a caminho, o assunto agora é o trabalhador. Nós estamos, nesse momento, preparando um projeto de habilitação e treinamento de mão de obra a ser desenvolvido conjuntamente com o órgão gestor de mão de obra e com o SENEP, com apoio da Prefeitura de Santos, para treinamento específico de cerca de 200 trabalhadores nessa habilidade de equipamento portuário. Isso vai fazer com que o efeito, o impacto da BTP entrando no sistema seja minimizado, mitigado esse impacto. Esse treinamento e habilitação se restringe àqueles trabalhadores da base de registro e cadastro do órgão gestor e mão de obra.